Boa tarde, Bárbara. Aqui é a casa da praia que vocês me ajudaram da FCA Imóveis. Obrigado por tudo, tá? Se não fosse o que você e o Matheus terem ido por mim, eu não teria conseguido essa casa aqui. Aqui, ó, é a frente da casa. Ela é geminada, mas um lado é o meu, é garagem para dois carros. Aqui é a garagem. Aqui é o corredor. Aqui é a sala. Aqui é o primeiro quarto da frente. Aqui é o banheiro da frente. Um quarto. Aqui é outro quarto. Um banheiro aqui dentro do quarto também. Aqui é a lavanderia. E aqui é a área da churrasqueira. A churrasqueira ali, com a churrasquinha do lado dele. Uma duchinha. Para quando vim da praia. E é isso. E é isso, Bárbara. Obrigado por tudo. Você e o Matheus, a FCA Imóveis também, né, que vocês trabalham aí. Mas se não fosse o empenho seu e do Matheus, eu não teria seguido essa casa aqui. Obrigado, primeiramente, a Deus, né, que eu tenha me concedido essa graça e ter colocado vocês no meu caminho. Obrigado. Tchau, tchau.